Se você tem um filho com malformação, será que o próximo filho vai vir com uma malformação também? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão, continua com a gente aqui nesse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou responder hoje uma dúvida super interessante da Primo Falani. Ela tem dois filhos, o primogênito sem malformação e o segundo com fissuras de lábio e palato. Caso eu tivesse o terceiro, ele nasceria também com malformação? Essa é uma dúvida super interessante, porque toda mãe que tem um filho com alguma malformação e ela pensa em ter outro filho, ela fica sempre com essa questão, essa dúvida e esse medo se ela vai ter outro filho com a mesma malformação ou até com outra malformação. Então vamos esclarecer de uma vez por todas essa dúvida tão frequente. Quando a gente tem um bebê com uma malformação isolada, a maioria das malformações acontece ao acaso, seja por uma mutação ao acaso, ou algum problema ao acaso, ou por uma herança multifatorial, ou seja, são vários fatores envolvidos, não necessariamente hereditários. Você vai ter algum risco de recorrência dessa malformação, o que é muito pequeno. Em termos de probabilidade, esse aumento do risco de recorrência é um aumento muito pequeno. É óbvio que quando você tem uma história genética, hereditária, você já tem casos na família de um primo, de um tio, de um parente relativamente próximo com alguma malformação, e o seu filho nasce com uma malformação, já existe uma questão um pouco mais genética associada. Então você pode ter o risco um pouco mais aumentado de ter uma nova malformação. Ai, mas eu tive um filho com fissura, e o outro filho com fissura, e o terceiro filho com fissura. Sim, você pode ter. Apesar de ser multifatorial, dificilmente ligado à hereditariedade, à medida que você vai tendo um filho com fissura, a probabilidade aumenta de você ter um novo filho com fissura. Mas isso deve ser estudado por um especialista em genética médica. Vocês devem fazer uma avaliação com um geneticista, para vocês fazerem justamente essa pesquisa da genealogia, para vocês verem se tem algum parente, alguma coisa, se foi um caso isolado, se foi um caso ao acaso, uma mutação ao acaso. E aí isso vai determinar a probabilidade que vocês vão ter de acontecer novamente isso. Lembrando que são probabilidades, e normalmente probabilidades pequenas. Ai, mas a minha probabilidade era pequena, e o meu outro filho também veio com a malformação. Sim, porque é uma probabilidade. Embora ela seja pequena, ela não é zero. Então existe sim esse risco. Mas eu sempre falo para as mães que querem ter outros filhos, para elas não ficarem com medo. Principalmente porque elas já têm a experiência de ter passado por aquilo. Mas por quê? Porque é uma probabilidade relativamente pequena, que não deve inibir ou causar um medo tão grande, para que você não tenha um outro filho. O que eu deixo de dica para vocês é, procurem um especialista em genética médica. Eu achei até recentemente, lá no Instagram, o Genetgram, da Nayana, que ela foi super solícita comigo, em algumas dúvidas que eu mandei para ela. Ela responde relativamente rápido. Então se vocês quiserem ter aí, ela faz consulta online, né? Se vocês quiserem ter uma orientaçãozinha um pouquinho melhor, né? Com uma geneticista, procurem, se informem, né? Tem essa dica para vocês aí online. Tem outros profissionais também ótimos, bem capacitados, cada um em sua cidade. Investiguem, não fiquem com medo, não fiquem com receio de uma nova gravidez. Estudem-se, preparem, avaliem o risco e pesem os riscos e benefícios que vocês vão ter ao oferecer um irmãozinho ou uma irmãzinha para o seu primeiro filho. Se vocês gostaram desse vídeo, dá uma curtida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para vocês receberem sempre os nossos novos conteúdos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho